E aqui mesmo, mano, o que eu vou me fazer? Lá vem aquele amostradinho. Dessa vez ele não me escapa. Bom dia, amigo. O que eu posso te ajudar? Não interessa, mano. Não interessa, não. Hum, ignorante. É assim que eu gosto. Mano, eu tô procurando uma parada, ó, pra serrar. Você tá procurando serroce? Olha o papo desse bicho. Tá achando que eu tenho o quê, cara de lisa? Tenho dinheiro eu, mano. Quero uma parada dessa elétrica. Tá pensando o quê? Moderno, mano. Hum, papo toqueiro. Beleza. Aqui na Soares Motores nós temos uma sessão completa de ferramentas Bosch, que vai atender a todas as suas necessidades e com o menor preço da cidade. Mano, tu parece pião, tu. Olha, tu só enrola, mano. Bora ver logo uma parada que corta madeira. Eu gosto é assim. Amostradinho. Ó, tudo amarrado. Eu quero essa aqui que é baratinha, olha. Ah, tá bom. Mas só que serra, mármore, é pra serrar. Najota, tijolos, telhas e mármore. Pra cortar madeira, é a serra circular. Ó, o papo desse bicho. Tá com papo de vendedor pra mim. É, mano, respeita. Eu sou profista. Eu, mano, ó. Tá pensando que eu sou profista. Esse vai já levar o farelo. Tá bem, mas você vai levar à vista ou vai parcelar em cinco vezes sem juros no cartão? Ô, mano, parcela aqui no meu Pinocard de cem vezes sem juros. Hum, pineiro. Cuidado se for usar com madeira. Hum, não avisa mais, não avisa mais, não avisa mais, não avisa mais. Mas, pá, aquele vendedor é doido, mano. Tem que ensinar profissional. Olha aí a minha extensão, o doido aí, ó. Não é ligado a minha extensão. Não tem medo de morrer mesmo, mano. Eu nem aí não, mano. Sou doido, não tem medo de morrer, morrer no vento. Vem, morrer, me pegar, vem. Me der, papai. Hum, era uma vez um amostradinho que usou a serra mármore pra cortar madeira. Vai levar o farelo. Quero ir embora. Se não tem as manhas, não entra, não. Se é a instrução de um profissional. Ha, 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 ha.